Vamos conhecer tudo sobre o Tangram? Sua história, desafios e brincadeiras, a geometria do Tangram e também como fazer todas as peças usando apenas dobradura. O vídeo de hoje está incrível, então fique comigo! Vem cá jogar! Eu sou a Ká e você sabia que o Tangram é de origem chinesa e existe há mais de mil anos? Vou te contar tudo durante o vídeo e lembrando que este é o terceiro vídeo participante do sorteio em comemoração aos 10 mil inscritos do canal, então fique ligado na palavra de hoje e vem comigo! Lendas e histórias estão sempre presentes quando temos pouca ou nenhuma informação de fatos ou objetos e o Tangram é um desses objetos. Conta a lenda que um jovem chinês, a pedido do seu mestre, iria iniciar uma grande viagem pelo mundo e na volta deveria relatar tudo o que vira. Para isso, o mestre lhe deu um espelho quadrado e falou Com esse espelho você registrará tudo o que encontrar durante a viagem para mostrar-me na volta. E o discípulo respondeu E no momento em que fazia essa pergunta, o espelho caiu, quebrando-se em sete peças. Então o mestre respondeu Agora você poderá, usando essas sete peças, construir figuras para me mostrar tudo o que viu durante a viagem. E assim aconteceu. O jovem chinês retornou de sua viagem pelo mundo e mostrou a seu mestre mais de 1.700 imagens utilizando apenas as sete peças do Tangram. Se é ou não verdade, não importa, pois o que vale é a magia que envolve os mitos e as lendas. Mas como são essas sete peças? O mais comum é que essas peças sejam coloridas, sendo uma de cada cor. O Tangram é formado por sete figuras geométricas, sendo elas Dois triângulos grandes, um triângulo médio, dois triângulos pequenos, um quadrado e um paralelogramo. E com essas figuras podemos representar muitas e muitas formas. Mas para montar essas figuras, precisamos seguir duas regrinhas. As peças não podem ficar sobrepostas. Todas as sete peças devem se tocar, mesmo que seja apenas pelos vértices. Uma atividade prazerosa com o Tangram é reproduzir imagens já criadas. Para os pequenos, mostramos as imagens coloridas e eles devem selecionar e encaixar corretamente Todas as sete peças que formam a figura. Para os maiores, podemos mostrar apenas silhuetas das figuras, desafiando-os um pouco mais. Hora de falar um pouquinho sobre o sorteio em comemoração aos 10 mil inscritos do canal. No dia 16, a palavra do vídeo foi gratidão. No dia 23, a palavra foi diversão. E a palavra do vídeo de hoje é criatividade. Então, já pense numa frase com a palavra criatividade e o conteúdo do canal e deixe nos comentários. E se você ainda não colocou a sua frase nos vídeos anteriores, vai lá que ainda dá tempo. Lembrando que o sorteio vai acontecer no dia 5 de dezembro pela Loteria Federal. Cada frase que seguir o critério vai ganhar o número que concorrerá pelo sorteio da Loteria Federal do dia 5 de dezembro. Quanto mais participar, mais chances tem de ganhar. Uma atividade muito bacana de se fazer é personalizar as peças do Tangram. Depois, escolher uma figura, colar as peças em um suporte e recortar deixando uma margem. Veja aqui alguns exemplos. Para o coelho, usei EVA em três cores diferentes. Depois, com uma caneta azul, fui fazendo esses risquinhos, criando um coelho malhado. Colei tudo em um pedaço de EVA preto e depois recortei em volta. Ah, e colei esses óculos aqui para dar um certo charme. Para o gato, recortei o Tangram em um pedaço de EVA branco. Depois, com lápis de cor, fui colorindo cada uma das sete peças. Colei em um EVA preto e recortei em volta. Tinha aqui em casa esses olhinhos móveis e decidi colocar no gatinho. E a borboleta também foi feita com o Tangram recortado em EVA branco. Para a estampa, essas bolinhas, usei a ponta de um cotonete com tinta guache e fui carimbando o EVA. Depois de secar, colei em um EVA verde escuro e recortei com uma margem. Que tal deixar as crianças pintarem o sete nas sete peças do Tangram? Use diversos materiais, você vai se surpreender com o resultado. E por fim, ainda pode contar uma ou várias historinhas com as peças criadas. Por exemplo, Era uma vez um coelho muito sabido, que estava procurando por um novo amigo. Então, foi conversar com o gato colorido e que era muito distraído. Quando surge a borboleta pontilhada, que vivia dando gargalhada. Achou que isso poderia ser uma cilada. Então, falou para o gato colorido. Se você magoar o coelho sabido, vai se ver comigo. Podemos também usar a geometria do Tangram e propor algumas atividades ou desafios. Por exemplo, usando uma ou mais peças do Tangram, conseguimos formar triângulos? Com uma só, é claro que já temos todos esses triângulos. Com duas, poderia ser, por exemplo, este aqui. E com três? Assim? Vou deixar para você agora o desafio. E com quatro peças, cinco, seis ou sete, é possível fazer triângulos? E se pensarmos nos quadrados ou nos retângulos, brinque bastante e faça muitas figuras geométricas com as peças do Tangram. Podemos também trabalhar com frações. Se o Tangram é a unidade, cada peça representa que fração? Por exemplo, o triângulo grande é um quarto do Tangram. E este triângulo aqui, o que você acha que é? Um oitavo? Muito bem! E todas as outras peças, que fração do Tangram elas representam? Faça esse exercício! E agora vamos aprender a fazer nosso Tangram usando apenas dobraduras. E agora vamos aprender a fazer nosso, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e não se esqueçam, a palavra é criatividade. Então, já pense na frase colocando a palavra criatividade relacionada ao conteúdo do canal e deixe aqui nos comentários. Quanto mais participar, mais chances tem de ganhar. Nos vemos na próxima e não se esqueça do mais importante. Divirta-se e obrigada por assistir!